Bom dia, meus amigos! Estamos aqui nessa manhã de sábado, nessa ecologia maravilhosa, nesse ar puro. Estava caminhando aqui, dando a minha malhada de área na areia. Estava pensando acerca da participação das pessoas no processo, no processo da sociedade. A vida tem um motivo, a vida tem uma razão do ser. Toda a vida, qualquer inseto, qualquer animal, qualquer planta, qualquer natureza, ar, água, nós, pessoas, estamos aqui com uma função, não vou nem falar missão, uma função para o todo. Tudo o que nós fazemos, a pedagogia da sustentabilidade fala sobre isso, nós somos parte desse todo. E o todo é reflexo do que nós fazemos e o todo é reflexo do que nós não fazemos. Até mais reflexo do que nós não fazemos do que o que nós fazemos. Então, a omissão é uma coisa assim, animal. Então, eu estava pensando aqui agora, né? Nós estamos num processo aí de um ano e meio na Cinelândia, quase oito meses numa praia do povo, eu e mais uma pessoa liderando um processo que devia ser de milhares. E agora numa praça do povo também, um processo que é para o Brasil inteiro, que é o combate à corrupção. Graças a Deus nós estamos hoje com cerca de cinco voluntários atuantes. Estão lá, toda quarta-feira presente. A gente queria ter cinquenta, obviamente, né? Porque tem o que segura a câmera, tem o que carrega o tripé, tem o que monta a barraca, tem o que segura o microfone, tem o que carrega o banner, tem o que leva o voto para as pessoas votarem, tem os que fazem ali a comunicação para as pessoas se aproximarem do corruptome. Ou seja, quanto mais gente, melhor. Mas o time de cinco já está uma maravilha. Eu estava vendo agora o vídeo do Castelinho, está ali ele. Tremendamente aculturado, lê que lê um animal, lê muito mais do que eu, a vida inteira leu muito mais do que eu. Castelinho pegou o microfone e fez aquela gravaçãozinha semana passada, está com 217 mil visualizações. Castelinho jogou a Joyce no chão. Uma gravação de, talvez, 20 segundos. O Beto, preguiça, dono da barraca aqui na areia, que é um filósofo político social, o Beto pegou o microfone, falou de Platão, Sócrates, Aristóteles, até Jesus Cristo, arrasou. Jamais eu falaria o que o Beto falou, porque eu não tenho conhecimento dele. O Reginaldo, que pela segunda vez apareceu, pegou o microfone e deu o show de bola de novo. Porra, que postura, que cabeça, que conteúdo. Gente, essa coisa está se alastrando. A gente gostaria muito de ter vocês lá, entendeu? Quem não tiver o dono e pegar o microfone, todo mundo tem, né? É só pegar e falar o que está no coração. Mas ajuda lá, segura a câmera, bota o tripé no chão, ajuda a montar barraca, faz presença. Nós precisamos de montar naquele teatro a céu aberto uma encenação que mostre para esses mau caráter que o povo brasileiro está presente, entendeu? E que o povo brasileiro é a maioria, que é o pessoal do bem. Vamos lá, quarta-feira estamos lá falando sobre a pedagogia da sustentabilidade. E os atores vão participar da peça. O maior teatro a céu aberto em frente ao teatro municipal. Vamos cair dentro, gente, porque sem participação nós não mudamos o Brasil. Não vai ser com quem quer a ditadura, não vai ser com quem quer essa parra que está aí. Vai ser com a nossa participação aculturando o povo. Estamos ali, milhares de pessoas passam ali quando a gente está falando. Não queremos palco, não queremos milhares de pessoas concentradas, mas os vídeos estão se espalhando pelo Brasil. E mais, hein? O povo brasileiro está começando a entender o que é o PIB, qual o valor do PIB. E eles vão saber quantos se roubam todo ano. Hoje em dia ainda não tem noção. Vamos para o volo.